Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim! Estou aqui hoje com mais um delicioso geladinho gourmet Um fácil venda delicioso pessoal, sabor chocito Esse chocolate que é delicioso e que há tanto tempo tem tantas pessoas que gostam Então vai ser um fácil venda muito lucrativo e delicioso Então fica até o final do vídeo para você acompanhar o passo a passo Se você não está inscrito no canal, se inscreva pessoal, ativa o sininho para mais dicas Compartilha também nas suas redes sociais que é muito importante para o crescimento do canal Deixe aí nos comentários o que vocês têm achado Então vamos parar de conversa e vamos lá! Então pessoal, para a gente começar essa receitinha que é bem simples de fazer Eu vou começar colocando uma colher bem cheia de chocolate em pó Tá pessoal? Esse chocolate vai ser mais para dar uma cor, né? Já que o chocito não vai dar tanta cor assim Então eu vou colocar uma colher bem cheia de chocolate em pó Eu estou usando 30% mas você pode usar aí da sua preferência Ou até mesmo a chocolatada Se você for colocar o chocolatada, você pode colocar duas colheres Vou colocar aqui uma colher rasa de liga neutra Vou acrescentar também 3 colheres de sopa de leite ninho ou o leite em pó, né? Da sua preferência 3 colheres de sopa Vou colocar também pessoal, uma caixinha de leite condensado Toda a caixinha, tá? Gente, esse geladinho, ele sai um pouquinho mais caro do que o normal Esses chocitos eu comprei ele na promoção Então compensou para mim Mas se você na sua cidade for um pouco mais caro Você pode fazer também pessoal É uma opção de variedade que você vai ter de geladinhos Mas você pode colocar um pouquinho mais caro Por exemplo, se você é acostumado a vender de 2, 2,50 Você pode vender de 3, 3,50 Porque é um geladinho um pouquinho mais caro Mas que é muito saboroso Coloquei também uma caixinha de creme de leite E agora por último pessoal Eu vou acrescentar os chocitos Eu vou colocar aqui 3 barrinhas de chocitos, tá? Vou partir elas no meio Fica mais fácil Então eu vou colocar 3 chocitos, tá bom? 3 barrinhas dessas aqui, ó pessoal Ó, eu vou colocar 3 barrinhas dessas daqui Para a gente estar batendo Então agora eu vou levar tudo para bater E já já mostro para vocês Aqui pessoal, a gente acabou de bater, ó Eu deixei esperar um pouquinho, tá? Tirei todo o excesso da espuma Porque fica bastante espuma pessoal Quando a gente bate no liquidificador Então eu tirei todo o excesso, tá? E agora a gente vai colocar nos saquinhos Tem alguns pedacinhos aqui de chocolate Ficou delicioso pessoal Esse sabor é muito bom E mais uma vez pessoal, lembrando você Que quando você fizer Sempre experimenta para ver se está legal, tá? O sabor Então ficou muito bom Agora eu vou colocar todos no saquinho E já já mostro para vocês Prontinho pessoal Aqui coloquei em todos já, ó Amarrei Vou levar para a geladeira para gelar Gente, olha que delícia esse geladinho Olha só Os pedacinhos do chocitos lá dentro Delicioso esse sabor pessoal Sucesso de vendas Façam que vocês vão gostar E os seus clientes também vão amar Então é isso Mais um passo e venda para vocês Eu espero que vocês gostem Se você gostar Deixe aquele like, tá pessoal? E se você não está inscrito no canal Se inscreva Ative o sininho Compartilhe também Nas suas redes sociais, tá? Ajuda a gente aí pessoal Deixe nos comentários O que vocês têm achado Até o próximo vídeo Muito obrigada a todos Fiquem todos com Deus Tchau, tchau 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 Tchau